Jogi Ber e Bubu Ber, do Brasil são conhecidos como Zé Colmeia e Catatau. São dois personagens de desenho animado com características humanas, criados por William Hanna e Joseph Barbera. Eles foram criados em 1958 como personagens secundários no desenho animado de Dom Pichote. Fizeram tanto sucesso que ganharam a própria série em 1961. Jogi Ber foi um famoso jogador de beisebol nas décadas de 50 e 60. Cunhou frases que se tornaram expressões conhecidíssimas na língua inglesa e por este motivo, acredita-se que os estúdios Hanna-Barbera se inspiraram no atleta para criar o personagem Jogi Ber. Após um processo de difamação, os estúdios alegaram mera coincidência, porém algumas fontes ligadas à empresa afirmaram que Zé Colmeia foi de fato inspirado no jogador. Quanto à origem do Catatau, as informações é de que ele foi inspirado num jovem naquela época que se chamava Henrique Catatau. Como a maioria dos personagens criados por Hanna-Barbera, a peculiaridade e personalidade de Zé Colmeia também foi baseado em alguma celebridade popular daquela época. Outros autores, no entanto, afirmaram que Hanna e Barbera se inspiraram num urso tranquilo que existia no Parque Yellowstone, que morava numa caverna e adorava fazer visitas furtivas nas cestas dos turistas. Na maioria dos episódios de Zé Colmeia, ele aparece no Parque Yellowstone, que é uma imitação caricaturizada do famoso Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Zé Colmeia é sempre acompanhado do seu melhor amigo Catatau, tentando ou arquitetando uma forma de roubar as cestas de piquenique dos visitantes distraídos do parque. Geralmente, Zé Colmeia também se define como mais esperto do que a maioria dos ursos. Ele é bastante alegre, estiloso, usa um chapéu, gravata, e não pensa em outra coisa que não seja transgredir as severas regras do parque. Em algumas ocasiões, a noiva de Zé Colmeia, chamada Cindy, aparece desaprovando essas atitudes praticadas por eles. No parque, existe um guarda florestal chamado Smith, que conhece bem as artimanhas de Zé Colmeia e impede a todo custo as espertezas dele e de Catatau. A relação de Zé Colmeia com Catatau ultrapassa fronteiras. São bons amigos, aventureiros e curiosos. Além disso, compartilham a mesma característica de ter um líder e um seguidor. Ao contrário de Zé Colmeia, Catatau não gosta de transgredir as regras do parque. Mas devido a sua ingenuidade, acaba sempre caindo na conversa do Zé Colmeia. Após a morte do cofundador do estúdio William Hanna em 22 de março de 2001, os direitos de transmissão, a marca registrada da série, assim como o personagem, que pertenciam a Hanna-Barbera, foi absorvida e extinta pela Warner Bros. Em 2010, foi lançado o filme do Zé Colmeia, porém não houve o sucesso, foi muito criticado e não teve o retorno financeiro esperado. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, não deixe de ver outros vídeos do canal, se inscreva, comente, deixe o like e ative as notificações. Notificações E aí